O meu coração, hoje tem paz e decepção Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou E o meu coração, hoje tem paz e decepção E o meu coração, hoje tem paz e decepção E tá limpinha né, eu vou sair beber e é, se esquecer eu boto o pé Vou ligar com outra mulher também, me esquecer que é foda né É foda mesmo Gente, meu amor faz o melhor brigadeiro do mundo E eu gosto de botar sabe o que? Amêndoim sem sal e castanha Fica muito gostoso, sério E aí meu povo, boa tarde, boa tarde pra todo mundo Tô passando aqui pra desejar uma ótima semana pra todos Hoje eu vou ficar de molho, não vou aparecer aqui muito Quer dizer, pretendo não aparecer aqui mais vezes Hoje eu quero descansar Acho que ele deixa o rei Galera que ainda não me segue no Spotify Arrasta pra cima pra me seguir no Spotify Porque vai vir muita pedrada Eu não quero ninguém perdido no espaço Então arrasta pra cima pra me seguir no Spotify E também se inscrevam no meu canal Tá, no Youtube Vou deixar o link aqui, arrasta pra cima Porque vai ter novidade assim Tchum, instantânea Eu tô avisando, né? Caralho, que merda Eu tô avisando pra vocês seguirem E pra vocês não perderem Também aproveitando que eu apareci aqui Queria contar uma coisa pra vocês Que eu tô vendo o Avatar três dias seguidos Gente, tá muito bom E a Bruna só pegou pela metade do filme Agora eu tô botando pra ela mais uma vez Vamos assistir Mas agora é pra ela ver inteiro, né? O filme Agora ela vai ver inteiro de um avatar E vai ser muito legal Porque ela vai gostar É muito bom